E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? E estou aqui com mais um vídeo de Anime Leste no canal É gente, como vocês viram no vídeo anterior que eu trouxe aí o código do Sheilong, do Xeron É um código muito do personagem, muito incrível que ele é aqui E vocês precisam estar evoluindo este personagem aí Para vocês conseguirem aí a transformação máxima do Sheilong Um personagem muito top de Dragon Ball Para quem nunca assistiu esse anime, vai lá e assiste porque é super top, super incrível Enquanto eu estava postando o vídeo e estava aqui jogando o jogo O que aconteceu gente? Aconteceu que saiu um novo código aí agora para vocês entrarem no servidor privado Então se você não estiver no servidor privado e querer usar esse código Vocês tem que ir para o servidor privado Então este novo código que vai sair Você precisa verificar aqui para você usar como eu usei no último vídeo Para você ganhar o Witch Dragon E esse código que eu vou passar aqui para vocês agora Esse novo código que eu vou passar para vocês agora Aí vocês me perguntam Marcos, como é que consegue muitas esmeraldas? Como é que consegue muitos diamantes? Como é que consegue muitas coisas? Muito simples gente Fazendo as missões diárias Como vocês sabem, eles resetaram Então vocês tem que fazer as missões diárias Aqui no caso é a Beat, Star, Mansão e Nightmare Também fazer as missões aqui de início O Artipak, Vilange Também aí a Roland, Manson e as permanentes Claro, as permanentes você clica aqui Você vai clicando e vai conseguindo muito esmeraldas Muitas vezes esmeraldas E vai sempre num sumo para ver qual é o personagem mítico que está na loja E o personagem secreto Que está aqui como eu já tenho o Jotaro Então já não vou precisar pegar esse personagem celestial Então sem mais enrolações, sem mais delongas Eu vou passar o código que saiu agora Está quentinho, quentinho, quentinho Agora Este código que eu vou passar para vocês agora O SharonFix 1500 esmeraldas 15 re-rows E também SharonFix LM Sorry Esse código vai te dar Muitas esmeraldas Muitas esmeraldas Vai te dar, como vocês viram aí também Muitas re-rows Re-rows Falar em re-rows Vamos clicar aqui Units Aqui Units Units Itens Ó Itens Ó Tem aqui 79 Spirit Charge Tem aqui 12 Reset Tree 5, 6, 8 E Cust Fish Aqui nas unidades Para vocês terem noção Se eu clicar aqui Não vai, ó Está vendo que não vai? Então o que é que eu vou fazer É... Formalmente para vocês entenderem Porque eles estão Eles estão preparando muitas coisas incríveis para nós, ó Eu consegui o 3rd Rio É os personagens de Dragon Ball, né? Eu tenho um boate Só não... Ó Ó Vamos descer mais um pouquinho Tem aqui também, ó Outro personagem novo Aqui como eu falei Aqui, ó O Jotaro Né? O Jotaro O Janus Eu já tenho O... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Outros personagens que eu já tenho Olha, gente Para vocês terem noção Ó o tanto personagem que eu tenho aqui Olha Então, para vocês terem noção Isso tudo É para vocês entender que Esse código Vai te ajudar demais Então, colocou esse código Charon Fix Você só precisa fazer o seguinte Para verificar Você precisa colocar aqui, ó Vamos clicar aqui, ó Vamos colocar o arroba Do seu youtuber Tipo o meu é Arroba Marcos Drummond Eu clico arroba Marcos Minúsculo, claro Drummond E aí você coloca o seu Pronto Aí eu verificar subscrito Tá vendo? Ó Verificando conectado ao youtube Verificando, validando o canal Verificando check-in Boost Pronto Serve Boost Plastic Hn Sons Agora vai Agora vai Ó Tá vendo? Verificar serve Hn Sons Quer dizer que eu já usei Mas Você usando o Charon Fix LM Solver Você vai ganhar 1500 esmeraldas Aí sem fazer Nada Vamos colocar os outros códigos O outro código é fácil É simples de se usar Porque ele é meio grandinho Mas isso não dá Interferir nada Porque é só você colocar Subtor Blaspot Não Blaspot On Youtuber For Charon Você vai ganhar um Charon Aí Que vocês podem estar evoluindo Aí vocês me marcam Como é que faz isso para evoluir? Vai em Challenge Chegando em Challenge Chegando em Challenge Você pode escolher aqui Ó Tá vendo? Tem o Roller de Messio Tem aqui É A C4 É o Roller de Messio E várias outras É Se vocês quiserem aí E vai conseguindo Tá vendo? Nightmare É cheat No caso para não ir E aí você indo Sempre fazendo Aí as Challenge E conseguindo Para evolução Conseguindo os personagens Ó Stand Portal Tia 5 Que eu tenho Para mim conseguir Aí chegar E conseguir Tentar pegar os personagens Aí Beleza? Colocou aí Subtor Blaspot On Youtuber For Charon Vamos mais um Coloca também Esse código aqui Ó Glitch Fish Fix Glitch Fix Mais um código aí Para vocês Coloca o código aí Também Fusion Evolution Fusion Evolution Coloca aí também O código T H E Go At T H E Go At Esses são os códigos Que estão funcionando Perfeitamente Tem um Pd4 Também Que vocês podem Estar usando Então vocês vão Usando todos Esses códigos E usando Esses códigos Você vai Simplesmente E absolutamente Ficar muito Forte Em Technics Gente Aqui tem As melhores Passiva Que no caso Eu vou clicar Aqui Index Né Vou clicar Index Para mostrar Para vocês Aqui Ó Tem a Glitch Avatar Tem a Overload E aí O que é que Vou fazer Como eu Peguei Esse personagem Aqui Que eu Certamente Eu achei Muito bom Que é o Witch Dragon Eu vou Dar um Errol E aí Vou tentar Pegar As melhores Passiva Aqui As melhores Passiva Aqui Cosmic 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 Não é Essas coisonas Mas vão passando Ok Peraí Vamos ver Se não é Essas coisinhas No Cosmic O Cosmic É 1% Ele dá mais É Vamos deixar Aqui Por enquanto Pronto Deixei Deixei Agora Agora Como vocês viram Olha Os personagens Incríveis Que eu estou Para vocês Terem noção Esses personagens São absolutamente Muito bons Por exemplo Eu estou Com Sukuna Estou com O personagem Que eu posso Falar Que é bom Que é o Gojô Estou com a Idol E aí Vai sucessivamente Colocando Esses códigos Fazendo Essas missões Diárias Aqui Tipo Essa E aí Na hora Que aparecer Um personagem Que eu não Tenha Eu vou Conseguir Tipo Rave 10 Waterpark Normal Eu vou Até 50 Saio Aí Rave O Waterpark Netmari Que no caso Mais forte Eu vou Lá Faço De novo Holodimension E aí Vai sucessivamente E claro Faço Permanente E faço Muitas coisas Incríveis Consigo Rehose Consigo Várias Outras Coisas Beleza Outras Coisas Que eu queria Mostrar Para vocês Galerinha É Simplesmente Aqui Vamos Clicar Units O Negpau E agora Eu vou Colocar Esse personagem Aqui Equipar Ok Vamos Equipar Rapidão Travou Travou Gente Só porque Eu ia Equipar E Ah não Travou Não Ó Tá vendo Ó Esses Personagens Para vocês Terem Noção Ó Eles Têm Por que Não está Aparecendo Mas eles Têm As Blesses Né Esses Personagens Têm Aí A gente Para você Tem Deixa Ver Se Agora Vai É A A Nunca Blesses Que Eu estou Vendo Aqui É É Por Aqui É É Assim Ó Nunca Blesses Que Eu estou Vendo Aqui É Assim Mas É Isso Gente Para o Vídeo Não Ficar Muito Longo Muito Grande Vai Deixando Like Compartilha Escreve No Canal Ativo Sininho Para Mais Lnelle Mais ÀAtiva L Schweiz Deixando Têm Deixando but l do Cleve E aí